A cada dia que passa, eu vou lendo absurdos, vendo absurdos em nosso estado, Pernambuco e também no Brasil. Desta vez, um parlamentar, um deputado estadual, prestando um desserviço à sociedade pernambucana, apresenta um projeto de lei, querendo proibir o porte de arma de fogo, a utilização de arma de fogo, uma semana antes da eleição e uma semana depois da eleição. Deputado estadual William Brígido. Por isso, a importância e eu bato na mesma tecla de quem nós vamos votar agora em outubro. Quem são os verdadeiros representantes? Vamos analisar esse projeto de lei deste deputado estadual. Ele quer proibir, ele quer suspender o porte de armas de advogados, de você que mora na zona rural e não tem a polícia 24 horas na porta da sua casa para lhe defender. O atirador, caçador, colecionador, instrutores de tiro, proprietários, dirigentes de clubes de tiro, mas eu proponho que ele apresente um projeto de lei, proibindo que o bandido, bandidos, vagabundos, bactérias, saiam uma semana antes das eleições, uma semana depois das eleições. E mais, proíba a morte em Pernambuco através de lei. Ou proponha que o governador, através de decreto, proíba a morte em Pernambuco. É uma lei que somente vem prejudicar você, cidadão de bem, que nos prestigia com a sua audiência, assistindo aos nossos vídeos. Você será prejudicado, porque o bandido vai continuar armado e bem mais armado do que você. Bandido vai continuar armado e bem mais armado do que a própria polícia. Projeto de lei inocuo. Projeto de lei que não serve pra absolutamente nada em nosso estado de Pernambuco, quando o cidadão está desamparado. Preste atenção em quem vão votar. Eu não gosto de política partidária, mas sou obrigado a fazer quando eu vejo aberrações jurídicas como estas. E eu vou brigar junto à LEP, vou entrar em contato hoje com o deputado, o delegado, o deputado estadual, Eric Lessa, pra que a gente crie uma frente e esse projeto não passe. Porque isso é uma aberração jurídica, inclusive de competência de esferas federal e esfera estadual, querendo suspender um porte de arma, querendo suspender um porte de trânsito. sem ter conhecimento jurídico, porque você termina elegendo quem não entende de absolutamente nada para a LEP, para a Assembleia Legislativa. Então, desde a LEP, do deputado estadual ao deputado federal, ao senador, ao governador, ao presidente da República, precisa votar em quem acredita em Deus, família, pátria, liberdade, de você poder comprar ou não, ter ou não a sua arma de fogo pra você se defender. Nós não temos 24 horas por dia o policial ao nosso lado. A polícia é essencial, eu repito, para os 5, 10 minutos após o cometimento de algum delito. Mas, inicialmente, é você, Deus e sua arma de fogo pra se defender nos 10 primeiros minutos. Aberração jurídica, vou contar, vou entrar em contato, ainda não falei, mas vou entrar em contato com o delegado, o deputado estadual Eric Lessen. Peço a você que releja o delegado, deputado Eric Lessen, porque ele, todas as vezes que eu pedi, que a família armamentista pediu, ele se mostrou forte em deputado LEP, inclusive, barrou, retirou de pauta, uma frente desarmamentista criada em nosso estado por deputados estaduais. O meu deputado federal, já vou colocar também aqui as imagens, que é o Robson Ferreira e os números. O meu senador é Gilson Machado, que é atirador esportivo. O meu governador é Andres Ferreira, que é atirador esportivo. E o presidente da República não poderia ser outro, Jair Messias Bolsonaro. Pegue estes números, divulgue entre os familiares, nós armamentistas, nós que defendemos a liberdade, não podemos deixar que estas pessoas retornem ao poder a partir de janeiro. Que sejam eleitas, releitas agora em outubro. Sob pena da vagabundagem, da bandidagem tomar conta do nosso estado. Compartilhe, divulgue este vídeo.